Fala aí primos, beleza? Será que você ganha o tanto de dinheiro que você gostaria de ganhar? E aliás, por que a maioria das pessoas de fato acham que mereceriam ganhar muito mais dinheiro do que elas recebem no final do mês? É sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje e com um convidado muito especial e que eu considero para caramba. Então, vamos lá! Primos, hoje eu estou aqui com o Paulo Vieira. Paulo, que honra estar aqui com você. Um dos meus mentores, me ajuda muito, me ensina muito, me faz crescer muito como pessoa e profissional. Obrigado, Paulo. Prazer, é um privilégio estar com você. Pô, antes de mais nada, Paulo, quem quiser seguir você nas redes sociais, te encontra onde? Paulo Vieira, onde você entrar? Paulo Vieira, PV Coaching, vai nos achar. Show de bola, então eu vou deixar todas as redes sociais do Paulo aqui na descrição, depois é só você ir lá, mas vai só no final do vídeo, não vai agora não, que o que a gente vai falar tem muito valor para a sua vida, ok? Primos, então antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal e se você já faz parte dessa galera que é inscrito no canal, não deixa de curtir também o vídeo, porque isso vai ajudar muito a gente a levar esse conteúdo para várias outras pessoas. Agora, Paulo, vamos lá, vamos ver se você consegue nos ajudar aqui, porque acho que é um problema que todo mundo tem, todo mundo não, a maioria das pessoas tem. Por que as pessoas não ganham a quantidade de dinheiro que elas gostariam de ganhar ou por que elas sempre gostariam de ganhar mais e nunca conseguem fazer com que isso aconteça? O que as pessoas poderão fazer para resolver esse problema? Veja bem, Tiago, eu acredito e acredito mesmo nisso, que existe um pote de ouro esperando por mim, por você e por todo mundo. Só que esse pote de ouro, ele está no outro lado de um labirinto. E para que eu pegue o meu pote de ouro, eu tenho que atravessar esse labirinto, eu tenho que cruzar o labirinto. Só que as pessoas querem cruzar esse labirinto sozinhas, numa luta louca de tentativa e erro. Entra, vem andando no labirinto, travou, volta, aí vem de novo, volta e chega num ponto que eles não conseguem mais nem voltar. Se perdem, se perdem no meio do labirinto e passam a vida inteira preso nesse labirinto financeiro. Quando o pote de ouro está ali logo depois, na saída do labirinto. Cara, mas você tem um labirinto ali e como que você faz para passar por esse labirinto? Porque eu aposto que as pessoas gostariam de passar e elas com certeza tentam. Mas qual que é o segredo? Como que as pessoas fazem para chegar no pote de ouro? Veja bem, para eu atravessar o labirinto, eu preciso de um meio, um mapa, uma ferramenta. E tem ferramenta, você é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a atravessarem o labirinto. Eu sou uma ferramenta de atravessar as pessoas. Livros, vídeos, cursos, seminários, consultorias, mentorias. Tudo isso pegaria na mão da pessoa lá na ponte do labirinto e ajudaria porque são pessoas que já cruzaram esse labirinto. São pessoas que sabem o caminho e as pessoas insistem em ir sozinhas. Elas insistem em fazer sozinhas que trabalham esse caminho. Um caminho árduo, desnecessário, que leva muito tempo, desgasta e destrói. Pô, é arrogância. Posso resumir, posso ser direto? Com certeza. É arrogância. Uma pessoa que nunca ganhou dinheiro na vida. O cara nunca ganhou dinheiro na vida. Ele diz, eu vou ganhar dinheiro sozinho. Leu que livro? Nenhum. Buscou que ajuda? Nenhuma. Que consultoria? Nenhuma. Segue? Que mentor? Você aumentou finanças. Que mentor? Nenhum. E o cara quer sozinho trilhar isso? É arrogância ou então é ingenuidade. Arrogância ou ingenuidade. Só que a arrogância é irmã gêmea da ingenuidade. E até você falando, pensando o seguinte, tem gente que às vezes quer cortar caminho. Aliás, a maioria das pessoas querem cortar caminho. E para isso elas acabam acreditando em dica quente, acabam comprando sonhos. O lucro fácil. O lucro rápido e fácil, achando que existe. É o viés da confirmação. Você quer aquilo e tudo que você ouve, você acredita quando te favorece. Quando está seguindo a história de raciocínio. E aí eu vejo que muitas pessoas acabam seguindo recomendações de pessoas que dizem que é possível fazer isso muito rápido. Enquanto que quando você começa a querer seguir recomendação o tempo todo, você acaba sendo aprisionado ali. Enquanto que o que te liberta de verdade é o quê? É o conhecimento. Conhecimento. Essa é a palavra. É conhecimento. Então talvez o grande segredo aqui seja a busca de conhecimento nos locais corretos. As pessoas falam, Paulo, se eu ler eu vou ganhar dinheiro? Pode ser, mas tem que ler a coisa certa. Se eu seguir uma pessoa tal, você tem que seguir a pessoa certa. Tem que ter o conhecimento certo. Porque o que eu vou lhe dizer, a maioria dos autores não tem uma trajetória de sucesso. Não tem? Não, eles teorizam. Nem eles ganharam dinheiro. Nem eles têm dinheiro. Às vezes ganha dinheiro e vem dentro do livro. Mas não é skin in the game. É, mas quantas pessoas no Brasil ganham dinheiro com um livro? Poucas, né? Muito poucas. Poucas, né? E eu sei disso porque eu lançarei meu primeiro livro, inclusive, né Paulo? Obrigado, escrevi o meu prefácio aqui. Mas você estava falando, eu acho uma coisa muito legal. Até no meu mercado, experiência própria, eu enriqueci com o meu negócio no mundo dos investimentos. Mas eu vejo milhares de educadores financeiros, não só no Brasil, no mundo, que enriquecem ensinando os outros a enriquecerem. Então, poxa, não faz mais sentido você traçar isso daqui e depois ensinar com a sua pele em risco. E eu acho que isso aqui acontece em todos os mercados, né Paulo? Mas olha o que eu vou lhe dizer. A maioria dessas pessoas que supostamente enriqueceram, não enriqueceram. Eles têm um fluxo financeiro mensal, têm um status mantido por um pequeno fluxo financeiro. Mas se você olhar, se o cara é rico, o cara não é. Eu costumo dizer que só é rico quem tem dinheiro em espécie. Se o cara não tem dinheiro, ah, eu tenho um imóvel, você é um pobre com potencial. Você tem um imóvel lá, imobilizado, você é um pobre com potencial. Mas rico tem que ter dinheiro. Tem que ter liquidez, né Paulo? Tem que ter liquidez. Talvez esse cara tenha um fluxo financeiro mensal que mantém o status. Mas, meu amigo, ou o cara é rico ou o cara não é rico. Ou ele sabe ou não sabe. E para finalizar, uma vez eu te perguntei há muito tempo, não sei nem se você vai lembrar, que você falou sobre, poxa, a maioria dos livros são de pessoas que não enriqueceram de verdade. Mas como a gente faz para identificar o que é um bom livro, o que não é um bom livro? Como que a gente escolhe um autor? Porque quando a gente não conhece aquela pessoa ali, a gente só vê o livro dela, é difícil a gente saber se ela é legítima ou não. Então como que a gente faz para escolher um bom livro? Olha, eu tenho a dica certa. Para mim ler um livro, assistir um vídeo e tal, eu vou buscar duas coisas. Ou o estudo acadêmico, científico da pessoa, o cara vai ter que ter um PHD ali. O cara tem que ser PHD para eu ler o livro dele. Ou então, o cara tem que ter tido sucesso na vida. Eu vou investigar a vida do cara. Eu vou lá botar o nome do cara, vou ver qual é a empresa do cara. E eu vou investigar essa pessoa. Porque uma pessoa para escrever um livro, fazer um vídeo, ele tem que ter dois pré-requisitos. Ou ele tem estudo científico, ou ele tem uma trajetória de êxito, uma trajetória de sucesso. Bom, tem gente que fala assim ó, tira o cafezinho, tira o cafezinho que você vai ficar rico. Isso não é, Prêmio? Tira o cafezinho que você vai ficar deprimido e pobre. Imagina, você tem um grupo de amigos e todo mês, toda semana os amigos se reúnem para tomar um café e você não toma. Os amigos tomando, você não toma. Você vai se encher de um complexo de inferioridade, de pobreza. Depois de um ano, tem os amigos tomando café e você não tomando, você vai estar seguro. Os caras são ricos, eu sou um lascado, eu sou um pobre. E o que era para o cara enriquecer? Na verdade, emocionalmente, no contexto de crenças, está empobrecendo ele. E você falou sobre crenças, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de passar também para os primos, porque eu acho que agregaria para caramba. A gente estava falando que muitas pessoas não ganham o que gostariam, o que acham que merecem, por falta de conhecimento muitas vezes, porque o conhecimento libertaria elas. Mas e aquelas pessoas que às vezes acessam o conhecimento errado e acabam colocando aqui dentro, ou deixando entrar crenças negativas, crenças que atrapalham elas, conhecimento que elas acham que estão ajudando elas, mas na verdade estão afastando elas do objetivo. Como que faz para pegar essa crença que já está lá enraizada e acabar com ela ou ressignificar essa crença? Tem alguma forma em vídeo que a gente possa fazer? Olha, em vídeo é mais difícil. Porque o que acontece? Nós temos sinapses neurais, programas mentais. Essa programação mental vem para o estímulo. Isso é valor. Vídeo, livro, curso, seminário, a minha experiência do passado. E quanto mais intenso eu tenho esses estímulos, mais forte está essa sinapse. Então eu vou ter que reconstruí-la. Eu vou ter que trazer os estímulos certos. Uma quantidade de estímulos até que a pessoa mude. Eu digo, você quer ganhar dinheiro, amigo? Posso contar um caso meu aqui? Claro, por favor. Eu era pobre. Em 1999 eu dei um grande salto. Dei um grande salto de 1999 até 2003, 2004, 2005. Eu ganhei bastante dinheiro, proporcional ao que eu ganhava. Aí tive uma queda financeira. De 2005, quando eu transitei de carreira. De 2005 a 2007. Quando chegou em 2006, meu amigo, eu disse assim. Eu nunca mais vou ser pobre na minha vida. Dor. Dor, meu amigo. Eu juntei os livros que eu tinha no Brasil e americanos. Juntei 70 livros. Botei na pilha. Juntei os autores que eu ia seguir na época. 2007. Eu li em 6 meses 70 livros certos. Que isso? 70. Eu tive aula na época de quem era bom no fundamento financeiro. Eu paguei aula com relógio que eu não tinha dinheiro. Eu paguei aula com terreno. Amigo, eu paguei aula de quem tinha para me dar aula. Eu tive aula. E foram 6 meses que eu mergulhei num nível tal que minha mente fez o que eu faz. Mudou as crenças. Mas o que as pessoas falam? Eu li um livro hoje. Aí eu leio um livro daqui a um mês, daqui a dois meses. Dilui o conhecimento. Aí leio um livro daqui a 6 meses. Faz um curso. Amigo, paga o preço. Quer ficar rico? O impacto de estímulos financeiros, de conhecimento, de atitude, tem que ser intenso. E num curto prazo para que haja um romper de crenças. E eu concordo muito com isso porque as pessoas ficam muito no... Ah não, tudo precisa ser muito equilibrado e tal. Calma aí. Talvez um objetivo, um futuro sim, mas você precisa se sacrificar e às vezes precisa desequilibrar para algum lado para você dar um grande salto, uma grande virada na sua vida. Porque se você está lá lascado, você está endividado, você está ganhando muito pouco, não adianta você ir aos pouquinhos, você precisa desequilibrar e se sacrificar. E você precisa sacrificar muitas coisas na sua vida, às vezes por um curto espaço de tempo. Você precisa sacrificar a procrastinação, você precisa sacrificar a mediocridade. Não dá para a gente querer ser mediano, chegar no mesmo horário que as pessoas, ir almoçar no mesmo horário e ir embora no mesmo horário. A gente precisa sacrificar muitas coisas. Agora Paulo, a gente está falando sobre crença. E é muito difícil às vezes você pegar uma crença que está lá enraizada e você modificá-la. Você acha que é possível a gente transformar uma crença negativa em algo bom simplesmente colocando várias crenças positivas ali dentro? Ou você acha que a gente precisa ir na crença negativa e tentar romper com ela ou reaprender isso dentro da nossa mente? Ou seja, um copo, um pouquinho de água, vamos supor que essa água é crença. A gente consegue mandar isso embora encher no copo de água até isso ir embora? Ou a gente tem que virar o copo primeiro e depois colocar crenças positivas? Você falou de duas coisas. Crença subjacente e a crença própria, que é a crença fundamental. A FEBRASIS cresceu, está no mundo inteiro hoje. São 700 funcionários, principalmente porque nós somos peritos em reprogramação de crenças. Legal. O que vocês forem, tem dois meios. Um é realmente instalar a crença subjacente. E aí você vai ter aquela briga. A crença boa com a crença ruim. Sempre uma luta. A vozinha aqui e a vozinha aqui. E eu não posso parar de dar essa... Agora, nós temos uma forma também técnica, científica do coaching integral sistêmico, de nós irmos pontualmente, específico naquela crença, naquele sistema de crenças financeiros e reprogramarmos aquela estrutura. Então nós trabalhamos na estrutura primal de crenças, que se chama crença própria, que é a crença do fundamento, da escassez. E também nós trabalhamos nas crenças subjacentes, incutindo várias e várias crenças. E não incutindo assim apenas cognitivamente falando. Nós temos ferramentas mesmo de reprogramar crenças subjacentes e crenças próprias, crenças fundamentais. Legal. Paulo, então se a gente fosse terminar aqui com três passos iniciais, para a gente responder a grande pergunta do vídeo, de que é o porquê as pessoas não ganham tanto quanto deveriam. E vamos supor que elas querem ganhar, porque todos queremos. Quais seriam os três passos iniciais para a gente começar a traçar uma linha para mais próximo do nosso objetivo? Primeiro passo, reconhece que você não sabe. Humildade. O primeiro passo é humildade, é a consciência que você não sabe. Porque se eu soubesse, já teria. Verdade. Então, o primeiro passo é consciência. Ok, eu não sei. Ok. Segundo passo, assume a responsabilidade que você hoje não tem dinheiro, ou está nessa condição, pelas suas ações, pelos seus resultados, pela sua maneira de pensar. Não foi governo, não foi político, não foi o primo, não foi o seu primo, não foi o outro primo, não foi o irmão, o pai que lhe sacaneou. É você que não sabe. Então, primeiro, consciência. Eu não sei. Segundo, assume a responsabilidade. Quem tem que mudar é você. Terceiro passo, amigo, uma visão de futuro. Você tem que ter uma visão extraordinária de futuro. Onde eu quero chegar financeiramente? Onde eu quero viver? Como eu quero viver? O que eu vou fazer lá no futuro, financeiramente falando? E o quarto passo é, busca as ferramentas necessárias para atravessar o labirinto. Tem ferramenta aqui, tem ferramenta ali. Busca as ferramentas. Se você é humilde, se responsabilizou e tem a visão de futuro, você vai pagar o preço e buscar as ferramentas, as pessoas, os livros, os sites, os mentores certos. Se você seguir esses quatro passos, eu tenho certeza que vai. Pô, estou sem palavras. O Kaique, nosso editor, está sem palavras também ali, porque geralmente ele interage nos vídeos, acho que não está nem acompanhando. Eu só estou aprendendo. Só estou aprendendo. Paulo, para a gente finalizar aqui então, um último recado, uma última dica, um último insight que você poderia dar para os primos para que eles se transformem completamente aqui, ou pelo menos inicialmente. Tá. Eu entendo o que me faz ter sucesso, é isso que eu acabei de falar. Eu uso, vivo isso. Eu sei, concordo. E a segunda coisa é crescer e contribuir. As pessoas querem ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero crescer. Isso não funciona ao longo do tempo. Só o eu quero crescer. Tem que ter uma outra perna de apoio que é, eu quero contribuir, eu quero contribuir, eu quero contribuir. O crescer e contribuir, essa vocação, esse empenho de crescer, ganhar dinheiro, realizar sonho, ter capital, investir, quero crescer, quero viajar o mundo inteiro, quero uma casona, um carrão. Ok, é tremendo isso. Mas se não tiver, eu contribuir. Eu quero fazer um mundo melhor, eu quero ajudar aquelas crianças carentes, doentes, aquelas pessoas que estão no hospital, no presídio, eu quero, eu quero. Se não tiver só o crescer, não se sustenta. Ó, o crescer, o pilar crescer não se sustenta. Eu tenho que ter o pilar contribuir. Aí isso tem sustentação. Isso emocionalmente, na estrutura de crenças, na inconsciência, vai te impulsionar a uma constância, a chegar lá e permanecer lá. É isso aí. E hoje estamos fazendo isso. No canal do Primo, falamos com mais de 5 milhões de primos por mês. Aliás, a gente está aqui interrompendo o treinamento do Paulo para quantas pessoas? 420 pessoas. Deve dar para ver aí o cenário. Inclusive, desculpa, acho que você precisa daqui a pouco voltar, né Paulo? Então, meu, que porrada esse vídeo de hoje. Estou muito feliz, Paulo, contribuição muito boa para os primos, para mim. Obrigado mesmo. E, primos, não deixem de seguir o Paulo também nas redes dele. E, principalmente, ele tem um canal no YouTube também, não é Paulo? Eu tenho. Paulo Vieira Coaching. Paulo Vieira Coaching. Então, não deixe de se inscrever lá. Links aqui na descrição. Paulo sempre convidado para voltar várias vezes, ok? Irmão, estamos juntos. Que honra. Um abraço, primos.